O que é isso? Não pode, por quê? Gente, porque isso aqui foi minha mulher, foi Simone que fez. Ah, sua mulher? Escuta aqui, cara, qual é o golpe agora? Não é golpe! Você que tá com golpe sujo comigo, tá vindo de me ferir, é isso? Eu sou testemunha, ele recebeu essa escultura de Nova York. Não pode, não. Fecha de ser estúpido, cara, vamos resolver logo nosso assunto e... Procura. Tá certo, dá licença. Você mandou os seus pais irem em casa pedindo pra... Pra que você fosse readmitido. Não mandei coisa nenhuma. Meu pai deu uma ordem pra te readmitir. Tudo bem. Tudo mal. Eu impus uma condição ao velho, ou eu ou você. Sai, daí, daí. E daí? Eu tô aqui, eu fico. Você sai. Ou você acha que meu pai ia preferir você? Cara, eu nunca tive essa ilusão e também não tô pedindo nada. Que pena. Ia ser bom você pedir. Só pra eu poder negar. Vai, fala. Você tem mais alguma coisa pra me dizer? Eu tenho mais uma coisinha pra te dizer. Eu não quero ver você mais aqui no estaleiro. Tá bom. Eu tinha certeza que você me pedia isso. Eu não estou pedindo. Estou proibindo. As portas do estaleiro estão fechadas pra você. Sai daqui agora e não volta nunca mais. Ninguém aqui quer ver essa tua cara. Whatever. Não vai acordar não, tá na hora, hein? Eu já tô acordada, já tô acordada. O café está na mesa, madame, venha. Você é um anjo mesmo, não é? Você precisava ver a noite que a sua amiga teve, viu? Parecia um conto de fada, minha filha. Uma festa genial, cheia de pessoas geniais, um papo incrível. Ai, peraí. Não, foi demais, entendeu? É impressionante estar num lugar onde as pessoas têm um alto nível, não é, não? Você sabe que, inclusive, a sua amiga chegou a fazer sucesso? Oh, sucesso é uma delícia. É mesmo. Ai, eu estive até pensando. Acho que eu vou mudar o meu guarda-roupa. Mas já tá assim? Ah, não posso continuar andando por aí com essas roupas que você tá me emprestando. São lindas, são lindas. Mas eu tenho que ter as minhas, né? Porque se eu colocar alguma das minhas antigas roupas, eu acho que as pessoas ontem eram capazes de me botar daquela festa pra fora, ponta a pé. Não, não é bem assim, não. Agora, uma roupa bonita ajuda. Me ajuda? Ai, eu vou lavar o meu rosto pra ver se eu acordo, viu, minha amiga? Vem cá, peraí. Você não vai me contar nada? O Joseph? Joseph, você está falando de quem? Daquele rapaz divertido, comunicativo e engraçado que eu saí ontem e que, além do mais, é um amor de pessoa e muito carinhoso e muito sensível. É dele que você está falando. Exatamente. Pois, escute uma coisa, minha amiga. Aquele rapaz é a companhia ideal, viu? Só que o resto é top secret. Vou escovar os meus dentinhos e já volto. I could have them.